Bolo sem glúten de abacaxi com coco Ingredientes 300 gramas de abacaxi fatiado sem caroço 50 gramas de cerejas 1 xícara de farinha de arroz 1 xícara de farinha de aveia 1 xícara de polvilho doce 50 gramas de coco ralado sem açúcar 1 colher de sopa de fermento 2 ovos 1 xícara de açúcar demerara 1 terço xícara de óleo vegetal 200 ml de leite de coco 1 colher de sopa de essência de rum Pitada de sal Preparo Em uma forma de fundo removível, de 20 cm de diâmetro e untada, disponha as fatias de abacaxi com as cerejas ao centro dos pedaços. Misture as farinhas e o coco ralado em um recipiente. Em outra tigela, junte os ovos, o açúcar, o óleo, o leite de coco e a essência. Mescle as duas misturas, até formar uma massa uniforme, e adicione o fermento. Mexa até incorporar. Acomode a massa na forma. Leve ao forno previamente aquecido a 180 graus, por cerca de 40 a 45 minutos. Desenforme e sirva. Bolo sem glúteos